É putaria que elas gostam, o Toninho manda assim, vem mandando, vem roçando, ó É louco, cachorreira Onde já aprovou, DJ Azaf, quer de novo Kika, kika, kika Quebrando meu ovo Kika, 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 kika Quebrando meu ovo Vem piranha, vem tarada, vem sentando de novo Kika, 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 kika Quebrando meu ovo Kika, 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 kika Quebrando o meu ovo Kika, kika, kakabunda na pica Vai lá rola menina Kika, kakabunda na pica Vai lá rola menina Kika, kakabunda na pica Vai lá rola menina Manda banheira É putaria que elas gostam, caduzinho, manda assim Vem mamando, vem roçando, oh, a xeré que me O bonde já aprovou, DJ Azafi quer de novo Kika, 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 quebra do meu ouro Kika, 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 quebra do meu ouro Kika, 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 quebra do meu ouro Kika, 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 quebra do meu ouro Produção DJW, é estouro Cê é louco cachorreira